A nossa amizade está acabada Passa de conta que foi um sonho, nunca ouve nada Apesar de gostar tanto de você Mas não vou obrigar a vontade pra depois me atrecer A nossa amizade está acabada Passa de conta que foi um sonho, nunca ouve nada Apesar de gostar tanto de você Mas não vou obrigar a vontade pra depois me atrecer Com isso eu não fico triste Se você não vai chorar Meu bem, isso acontece Pra que negar? Você é muito jovem E deve compreender Que não falta amor só pra mim Não falta rapaz pra você Pode crer A nossa amizade Está acabada Passa de conta que foi um sonho, nunca ouve nada Apesar de gostar tanto de você Mas não vou obrigar a vontade pra depois me atrecer Com isso eu não fico triste Com isso eu não fico triste Mas não vou obrigar a vontade pra depois me atrecer E me atrecer Com isso eu não fico triste